Me dá na tela. E na tela do Povo na TV agora, deixa eu chamar ele, direto do estádio do Almedão. Agora, onde vai ter mais uma transmissão, é Cristiano, no, no, sacramento, tá chovendo, Cris. Ih, Tonha. Oi, Zerli, tamo junto, olha. Olha a situação, oi. Diga. Bom, Zerli, tamo junto aqui do Almedão, olha como é que tá a situação nesse momento aqui do Almedão. Muita chuva em João Pessoa, surpreendendo, inclusive, eu e o nosso querido cinegrafista aqui, o Flávio Melo. Muita chuva pra Belo e Vitória nessa preparação ainda aqui do Almedão, pra receber esse jogo logo mais, 9h15 da noite, iniciando a transmissão da TV Tambaú, 9h30 com uma bola rolando. Lembrando a você que Botafogo e Vitória chegaram nessa terceira fase, depois de vencer respectivos adversários na segunda fase da pré-copa do Nordeste. O Belo venceu o Imperatriz por 2x0, aqui mesmo no Almeidão, gols de Ederson e Bruno Gonçalves. O Bruno, depois de 9 meses sem jogar, voltou marcando, voltou bem aí, fazendo um dos gols da vitória do Botafogo contra o Imperatriz. E o Vitória venceu o Itabaiana por 3x0. Nesse jogo, inclusive, o meio-campista, atacante Marcinho, foi muito bem, marcou um dos gols e deu assistência pra os outros dois. Lembrando a você que Botafogo e Vitória jogam, também além da Copa do Nordeste e das eliminatórias, o Campeonato Brasileiro, né? O Belo pela Série C, o Botafogo brigando pra conquistar o acesso à Série B de 2022. E o Vitória, por sua vez, tá lutando pra não ser rebaixado à Série C, brigando também pra se manter na Série B. Ou seja, quem sabe o Belo conquistando o acesso, teremos esse duelo de logo mais que você acompanha na tela da TV Tambaú e também no Portal T5, replicado no Campeonato Brasileiro da Série B do próximo ano. Mas, por enquanto, o assunto aqui é eliminatórias da Copa do Nordeste. E olha, a gente tem uma surpresa muito bacana pra o torcedor do Belo. Vamos lembrar uma vitória importante do Botafogo contra o próprio Vitória da Bahia? Você tá vendo aí imagens de um jogo que foi realizado lá no dia 7 de março de 2019, naquela campanha maravilhosa do Belo, que culminou com a chegada até a final e o vice-campeonato da Copa do Nordeste. O Botafogo venceu aí no dia 7 de março, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste lá em 2019, o Vitória pelo placar de 3x1 no Barradão, Marcos Aurélio fazendo dois gols, Lula também fazendo outro gol, vitória importante do Belo por 3x1 naquela ocasião. O Botafogo tirava a invencibilidade do Vitória e dava mais força ainda naquela campanha histórica em 2019. Tá aí, portanto, um presente pra gente começar bem aqui a nossa participação, lembrando ao torcedor do Belo, que afinal de contas o Belo já venceu a vitória fora de casa, também pela Copa do Nordeste, hoje é noite de eliminatórias. Por outro lado, no jogo de hoje, o Gerson Guzmão tem alguns desfalques. Os jogadores importantes, sobretudo da criação e do comando de ataque do Belo, estarão fora, né? Serão alguns poupados pelo excesso, né, de jogos do Botafogo nessa reta final da Série C do Brasileirão e também, claro, juntando aí com os desafios pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. Vamos trazer pra você uma declaração do Gerson Guzmão, que apesar dos desfalques no último jogo contra o Criciúma, que o Botafogo venceu por 1x0 aqui no Almeidão, ele disse que confia muito no sistema defensivo do Belo, que é um dos destaques da equipe este ano. Vamos ouvir o Gerson Guzmão. Uma coisa que nós temos que enaltecer é o nosso sistema defensivo, né, que tá fazendo uma grande competição. Então não tem como você fazer uma equipe perfeita e você, né, dentro de toda a dificuldade que a gente teve aí durante o ano, nós montamos uma equipe muito competitiva, né, e esses atletas estão se entregando de uma maneira muito grande e que a gente conseguiu ter uma solidez defensiva espetacular, né, os números mostram isso. E como eu falei antes, não tem como ser perfeito, né, a gente não conseguiu na frente, talvez por não ter tantas opções, né, como outras equipes, ter um grupo reduzido e ter perdido alguns atletas aí por lesão, mas a gente vem buscando e vem melhorando e esperamos que pro próximo jogo a gente possa fazer mais um grande jogo. Ó, já de volta, Cristiano de Sacramento tá lá no Almeidão, a bola vai rolar, tá chovendo. Ô, Cris, eu tinha dito que era 2x0 pro Botafogo, mas eu não sabia que ia chover não, viu? Vai, é, posso voltar com o Cristiano de Sacramento já já direto de lá, tá chovendo, ele tá no banco de reserva, né? É o tapetão do Almeidão. Eu vou ali e volto já!